Música Uou! Sobre esse Bluetooth Speaker nós falaremos outro dia Porque hoje nós temos um super lançamento para vocês Trata-se de um grande aparelho da Sempre TCL Mobilidade O T7 que conheceremos agora Música Vamos lá pessoal! Um dos grandes benefícios dessa tela, da tela do T7 Está relacionado ao seu tamanho de 5.7 polegadas E a sua proporção de tela de 18 por 9 Essa proporção de tela é muito próxima da tela do cinema E o que isso proporciona de benefício ao consumidor? Ele consegue visualizar mais conteúdo rolando menos tela E aí, está cansado das mensagens que o smartphone te passa Avisando que a memória interna do aparelho está cheia? Pois aqui você não vai ter esse problema O T7 tem 32 GB de memória interna E 3 GB de memória RAM Ou seja, você tem muito mais espaço de armazenamento E também memória para desempenho Vou falar uma coisa agora que todo mundo já deve ter passado naquela festa Na hora de tirar uma selfie principalmente Você reúne os amigos Mas precisa espremer todo mundo para caber na foto Já deixo um aviso para vocês O amiguinho pessoal Não é laranja e nem limão para você espremer Com o TCL e T7 Você não vai ter esse tipo de problema Porque esse aparelho possui uma câmera dupla frontal Destinada a selfies Então se ele identificar mais de 3 pessoas na sua foto Ele abre o ângulo de abertura para 120 graus Então acabaram esses problemas Todo mundo consegue sair na selfie Sem precisar se espremer Foque em mim, hein? Porque agora aqui o papo é sério O papo é segurança Todo mundo quer segurança no seu smartphone Seja para resguardar seus dados pessoais Como fotos e vídeos E também para resguardar seus dados bancários Claro, né? Hoje em dia nós utilizamos muito o telefone Para fazer transações bancárias O TCL e T7 É o telefone ideal para você Que realiza esse tipo de operação Por quê? Ele já vem com o leitor facial Para desbloqueio de tela E também possui um leitor de impressão digital Onde você pode utilizar Também linkando com seus aplicativos bancários E aí? Você tem medo de sair de casa? Para trabalhar? Para estudar? Ou para passear? E no meio do seu dia A bateria do smartphone acabar? E você não poder, por exemplo Registrar grandes momentos Ter acesso ao banco Enviar mensagens Ou acompanhar suas redes sociais? Aí você precisa pedir Um carregador emprestado para um amigo Caçar uma tomada para recarregar esse aparelho Com o TCL e T7 você não vai ter esse problema Porque ele tem 3.000 mAh de bateria Esse realmente não te abandona Desempenho deve ser algo muito importante para você Pois um smartphone que trava e congela todo momento Não é benefício para ninguém O TCL e T7 não vai te causar esse tipo de problema Porque ele trabalha com um processador octa-core De alto desempenho Inclusive permitindo a multitarefa Você pode trabalhar com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo Ele trabalha também com o Android 7 na sua versão Lugar E com todos esses benefícios A TCL ainda oferece de brinde para vocês Um presente especial Uma película de tela E uma capinha de acrílico E aí? Gostaram? Espero ver vocês no próximo treinamento Porque agora Eu vou curtir minha musiquinha E aí? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.